Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer acompanhou nesse domingo a operação que combate o crime organizado no Rio de Janeiro. Ele fez um sobrevoo pela região onde as tropas federais estão atuando. Segundo o presidente, com o apoio das Forças Armadas, já foi possível ver uma queda da criminalidade na capital carioca. Vamos ver como foi essa visita na reportagem de Natália Mello. Em encontro com oficiais das Forças Armadas e autoridades, o presidente Michel Temer acompanhou o andamento da operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada na última sexta-feira para ajudar a combater a violência no Estado. Temer destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração entre agentes de segurança pública pelo fim do crime organizado. Já diminuiu nesses dois, três dias enormemente o índice de criminalidade, especialmente no tópico do roubo de cargas. As ações no Rio de Janeiro começaram após a publicação do decreto de garantia da lei e da ordem. O documento, assinado pelo presidente Michel Temer, autorizou o uso das Forças Armadas no Estado até o dia 31 de dezembro. No total, são 8.500 militares, além de integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Nada impedirá que no começo do ano nós renovemos este decreto para fazê-lo vigorar até o final de 2018. E evidentemente, tudo isto poderá indicar que a ação conjunta, coordenada destas Forças de Segurança, possa ampliar-se depois para os anos seguintes. Para acompanhar de perto a primeira fase da operação, o presidente Michel Temer sobrevoou a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o patrulhamento está atuando. A etapa envolve ações de reconhecimento de áreas e levantamento de dados, para que os próximos passos sejam definidos. Serão várias fases dessa operação. Uma segunda fase cuidará exatamente do combate mais direto, muito objetivo, em relação às organizações criminosas, à questão das armas, porque é um tópico, prefeito, muito preocupante aqui no Rio de Janeiro, o número de armas que se alardeia aqui existentes no Rio de Janeiro. De igual maneira, o tráfico de drogas, enfim, as organizações criminosas em geral. Hoje é o último dia para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenope. Olá novamente, Mara. Olá, Carol. É isso mesmo, Carol. O último dia para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS é nesta segunda-feira. Bom, tem direito o trabalhador que pediu demissão ou que foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A partir de agora, quem não conseguir tirar o dinheiro, o dinheiro vai voltar para a conta do FGTS, porque só existem duas situações em que o trabalhador poderá conseguir esse dinheiro, sacar esse dinheiro das contas inativas do FGTS. Bom, eu converso agora com o superintendente regional da Caixa, Paulo Leonel Menezes, que vai explicar quais são essas duas situações em que o trabalhador poderá conseguir retirar esse dinheiro e qual é o prazo. Bom dia. Bom dia, Mara. São duas situações específicas. Se o trabalhador foi acometido de alguma doença que impediu a sua locomoção ou se ele teve pena de reclusão em regime fechado, essas duas situações têm que ter ocorrido no período de 10 a 31 de julho. O prazo vai até 31 de dezembro de 2018 e como é que faz a comprovação? No caso da doença, por meio de atestado médico e no caso da reclusão, a decisão judicial que determinou a reclusão. Bom, já são meio dia, nada de prazo especial, nada de horário especial nas agências. As agências vão fechar normalmente? Isso. As agências, com funcionamento hoje dentro do horário normal, fecham, algumas às 15 horas, outras às 16 horas, dependendo da localização. Pedimos que as pessoas tenham tranquilidade, podem ir à agência da Caixa, vamos atender todo mundo que nos procurar no dia de hoje, sem nenhum problema. Qual é o balanço que se faz até agora? Um balanço extremamente positivo. Chegamos a um pagamento de 25,3 milhões de trabalhadores, de 30 milhões previstos e um desembolso de 43 bilhões de reais para uma previsão de 43,6. 98% do valor foi sacado. Acredita então que o programa foi um sucesso, atingiu os objetivos? Nós, da Caixa, avaliamos como que cumprimos o nosso papel, efetuamos atendimento, proporcionamos que as pessoas que tinham direito efetuassem o saque. Ok, obrigada. Bom, e uma recomendação da Caixa é para que o trabalhador que tiver na conta, em uma conta, mais de 10 mil reais para receber, precisa, além de levar todos os documentos, levar a carteira de trabalho. Volto com você, Carol. Obrigada, Mara. Sai hoje a lista dos pré-selecionados no FIES. Hoje também será aberta a lista de espera. Para esse segundo semestre, são 75 mil novas vagas para o ensino superior em instituições privadas. Podem se inscrever os alunos que tenham participado do Enem com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Todos os detalhes estão em fieseleção.mec.gov.br. E ainda sobre educação, começam hoje as inscrições para as vagas remanescentes do programa Universidade para Todos. São 77 mil bolsas remanescentes em mais de mil instituições particulares de educação superior. Pode se inscrever para as bolsas do ProUni quem tirou média igual ou superior a 450 pontos no Enem e não zerou a redação. Os candidatos também precisam comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições devem ser feitas exclusivamente na internet em siteprouni.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho